E galera, finalmente eu voltei, olha isso aqui gente, novo update, encante por tétion, eita galera, não tem como coletar nada aqui, gente, faz muito tempo que eu não volto aqui no sim um amigo Cara, deixa eu ver se eu ainda tô forte aqui galera, vamos ver se a gente ainda é forte galera, eita, que isso, que que é isso galera, como assim gente, que é isso galera, tô fracotinho, não sei pertinho, deixa eu ver se eu usar o foguete aqui então, ó, usei o foguete Nossa, será que eu consigo pegar top 1 só com o foguete cara, ah não galera, eu acho que não, eu acho que não gente, acho que a gente não consegue não, olha só, mas a gente conseguiu dar um total de uma volta, tem alguma coisa errada gente, deixa eu ver aqui meus pets aqui, o que que é isso galera, como assim, tá diferente, tá parecendo tipo essa bolinha em cima agora ó, um, dois, ah porque aqui eu juntei dois, aqui eu juntei três, aqui só tem um, ah entendi, se eu ir equipar os melhores, aí pronto, olha só aqui os nossos pets, daí eu pego um pouquinho de estrela aqui E galera, vamos pegar o top 1 ali gente, porque como vocês podem ver, eu tenho um monte de pet poderoso aqui, porque eu tenho muita sorte, como eu sempre falo, se você quiser ter muita sorte, deixa o like, se inscreve, e olha o tamanho do meu amigo aqui pendurado galera, o tamanho dele pendurado, mas não esquece hein gente, tem que deixar o like e ser inscrito no canal que eu vou te passar a minha sorte também, você também vai ter muita sorte E agora vamos lá gente, arremessar meu amigo aqui, depois de ter pegado um montão de estrelas, olha só, já dei 3, 4 voltas, 9 voltas, 10, 14 voltas, completei 20 voltas, olha isso, 2 voltas agora, 3, ó galera, estranho né, completa 20 voltas e depois vai devagarzinho e zera a contagem, que engraçado cara E olha isso galera, eu cheguei em 168 metros, será que isso aqui que é a volta galera? Será que a gente chega em 200 ó, a gente tá em 180, 184, 185, ah não, pelo menos o 190 chega, não chega? Isso, isso, 189, 190, nossa galera, a gente conseguiu 190 metros, olha isso, eu acho que tipo, olha só, fui pro primeiro galera, peguei 191 metros cara, boa! Uai, pelo que eu sei, já tem próximo mundo, não tem? Olha, mundo 2, ah, eu tô no mundo 1 galera, ê gente, vamos lá pro último mundo aqui ó, pronto, cheguei aqui no último mundo que eu tinha liberado E eu tô aqui com 100 quadrilhões de dinheiro, deixa eu ver, o ovo aqui custa 1.2 quadrilhões, e pra gente liberar o próximo mundo eu preciso de 75 quadrilhões Então vamos lá galera, deixa eu comprar aqui o último mundo, e pronto, olha isso, Glacier Stone, é um mundo de gelo, Glacier World, deixa eu ver, ah tá, aqui é em breve né galera, porque ainda vai demorar pra lançar o próximo mundo E esse aqui é o Glacier World, é tipo mundo de gelo, alguma coisa assim, vamos coletar as estrelas aqui, pra ver se elas são mais poderosas, coletando aqui um monte de estrelas, inclusive galera, qual é o pet mais, ah, nossa galera O ovo aqui custa 4 quadrilhões, e tem esse aqui que é muito raro, olha só, 0.03, será que a gente consegue pegar ele cara? Não Nossa, eu queria saber mano, vamos fazer o seguinte galera, deixa eu resgatar isso daqui ó, 750 trilhões de energia, pronto, e olha tem um carinha pulando aqui, ele falou oi Ih galera, ele me reconheceu, eu pedi um salva, deixa eu mandar um salva pra ele Eita galera, encontrei o meu inscrito aqui mano, que sorte, deixa eu ver os pets que ele tem Olha, ele tem um gatinho lendário, tem esse daqui, deixa eu ver se eu tenho algum pet aqui pra mandar pra ele E sim, eu tenho ó, tem esse drunk aqui, tem essas pipocas aqui também, deixa eu pedir pra fazer trade com ele aqui gente, qual é o nome dele? O nome dele é Davi galera, pedi aqui pra fazer trade com ele, aqui ó, pedi pra fazer trade, e boa, ele aceitou aqui gente, vamos mandar pra ele aqui ó Manda um, dois, vamos mandar quatro personagens, vamos mandar esse aqui ó, esse aqui é bom também ó, vou mandar aqui pra ele E pronto, ele aceitou, nossa, ele vai ficar muito feliz galera, que eu mandei uns pets aqui muito bom pra ele Agora deixa eu fazer o seguinte, vamos ver se a gente ganha alguma coisa aqui, que eu tô com dois giros galera Só que antes, deixa eu usar aqui uma poção de sorte gente, pra gente poder ter mais sorte né ó, eu tô com sete poções Então tá bom, eu vou usar uma poçãozinha aqui, vamos girar aqui agora, ver se a gente tá com sorte E o que será que, não, ah, ah, não, giro extra cara, poxa, não acredito mano Agora eu vou ter que girar de novo, e qual é o pet mais poderoso aqui desse giro? É esse daqui de 750 bilhões galera Qual é o meu pet mais forte, ele tem quanto de poder? 320 E o pet mais poderoso aqui tem 750 mano, é o dobro do que eu tenho Será que a gente consegue ganhar ele galera? Ih, eu não ganhei ele, mas eu ganhei 5 quadrilhões de energia, tá bom E deixa eu arremessar meu amigo aqui, pra ver quanto que a gente ganha de energia toda vez que a gente arremessa o nosso amigo Pra ver se a gente ganha muito ou ganha pouco Eu vou descobrir agora galera, já arremessei ele aqui Vou usar aqui o meu nitro E pronto, boa, agora deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na loja de estrela, alguma coisa nova Ó, aqui tem os upgrades, eu tenho 13 mil estrelas Ó, aqui tem o Star Shop, e o que? Esse pet aqui é 2 galões de gasolina E é isso galera, que pet doido é esse? E olha, eu consigo comprar 5 quadrilhões Gente, eu consigo comprar 5 quadrilhões de energia por 10 mil estrelas Ou eu compro o melhor pet de todos por 10 mil estrelas Qual será que vale a pena hein? Com 100 mil quadrilhões galera, com 100 quadrilhões? Eu consigo abrir, deixa eu ver, eu consigo abrir 10, 20 Eu consigo abrir 25 desse negócio aqui Será que com 25 a gente pega esse melhor de todos? Eu acho que não hein galera, com 25 será que vem? Poxa, eu acho que não Mas vamos fazer o seguinte gente, vamos comprar o quadrilhão aqui E vamos ver se a gente tá com sorte mesmo ó Comprei aqui 100 quadrilhões de energia Pronto, acabou minhas estrelas E esse negócio de encanto aqui gente? Selecionar meu pet pra encantar, encantar Encantar por mil estrelas Ah não, eu acabei de gastar minha estrela cara Poxa galera, mas deixa eu encantar ele aqui pra ver o que que vem E veio energetic, o que que é isso? Ele me dá 10% a mais de energia E esse aqui, deixa eu encantar também Que eu ainda tenho também, ainda estrelas O que será que vai vir? Ó, tem um ali que é pet lucky né galera Mais 5 star cores, eu nem sei o que que é isso E vamos encantar esse aqui também galera Eu vi que tem um aqui que é super lucky cara Um verde ali que era lucky Ó, esse aqui veio powerful Mais 10% de poder do meu pet E acabaram as minhas estrelas Gente, vamos ver se eu pego mais algumas estrelas aqui E vamos vir aqui resgatar Opa, ganhei outro giro galera Nossa, será que dessa vez vem coisa boa? Por favor, por favor Que venha 25 mil estrelas Por favor cara Aqui eu consigo ver a chance de cada coisa que vem galera Ih, boa, boa Nossa, não veio 25 mil que eu pedi galera Mas veio 5 mil estrelas E a chance de vir é de 15% Então deu boa pra gente hein Porque agora eu consigo vir aqui Encantar mais alguns pets olha Vou vir aqui, vou encantar esse mequinho aqui galera Vamos colocar o encantamento nele E ver o que que vem E olha, especial hatch O que que é aquilo galera Especial hatch Cês viram ali gente Especial hatch Aquele verde O que que será que é isso Olha isso galera Rocketer Acho que esse aqui é o de gasolina de foguete também Boa Vamos encantar esse daqui também Nossa galera Eu queria muito ganhar aquele encantamento Isso, isso Pet luck Pet Não galera Quase cara Nossa mano Olha isso aqui galera Foi muito perto Pet luck Será que ele me dá quanto de sorte hein E star Ó, esse aqui parece ser raro hein galera Laranja Mais 5 star currency E agora Vamos encantar esse daqui Nossa, tô encantando todos galera E o que que veio Ah, veio de mais 10 litros na gasolina galera Poxa, mas tá bom Não vou reclamar não Acabou minhas estrelas Então já era Vamos coletar mais aqui agora E opa gente Começou star rush Cara Olha isso galera Começou o evento de rush De estrelas Que aparece um montão de estrelas Cara Eu vou coletar todas elas aqui Pra ver a distância Que a gente vai conseguir arremessar o nosso amigo Ó, eu vou vir aqui ó Vou arremessar ele agora E Voa carinha Voa longe Olha só galera Olha só ele tá todo pegando fogo Que tardinho Eita Já vou usar aqui a minha gasolina E pronto Usei aqui Usei todo o meu nitro E agora vamos vir aqui coletar todas as estrelas E olha isso daqui galera Mais 26 segundos aqui faltando Pra mim coletar o máximo de estrelas Que eu consegui Cara E eu tô coletando um monte galera E olha Eu tô com uma trilha de arco-íris Olha isso aqui gente Isso aqui não tinha antes cara Será que é por causa do evento De rush de estrelas Será que é isso galera Olha Eu já coletei aqui um monte de estrelas O evento Acabou agora E o meu arco-íris Isso galera Meu arco-íris sumiu E olha só Eu tinha arremessado 260M ali ó Vamos ver agora Quanto que a gente consegue arremessar Sem falar que eu vou usar aqui O meu boost também E bora ver aqui agora A distância que a gente chega Com certeza vai ir muito mais longe Do que esse 260 galera E aproveitando Que eu usei aquela poção de sorte Ainda tô com 8 minutos de sorte Vamos passar aqui gente E abrir algum desses eggs ó Tem um aqui Esse aqui é quantos por cento de chance de vinho Deixa eu ver aí galera 0.1% 0.1% E custa um quadrilhão Será que ele é bom gente? Será que eu pego um mítico daqui primeiro E depois eu pego daqui galera? Será que eu faço isso? Vamos tentar gente Eu vou abrir um aqui e um lá ó Abri três de uma vez E vai vir o que? Épico Lendário Lendário Deixa eu ver aqui ó Veio só lendário Épico Épico esse aqui né Tá bom E agora deixa eu abrir um daqui pra ver galera De três de uma vez também E veio Lendário 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 Poxa podia ter vindo coisa melhor Mas tá bom Deixa eu ver qual deles são melhor galera Ó esse mamute aqui se eu não me engano a gente pegou desse lado de cá né Ó ele é o lendário dali E o lendário daqui é essa bolsinha vermelha cara E a distância que a gente pegou foi 360M galera Caraca a gente foi muito longe Deixa eu arremessar de novo então Pra gente aproveitar pra farmar bastante dinheiro E já deixa eu vir aqui ver quanto que a bolsinha me dá Ah galera a bolsinha dá 65 ó A bolsinha dá 30 bilhões a mais do que esse mamute Então vamos abrir só desse lado de cá então Vamos lá Abre três de uma vez E veio Olha Olha Ah não épico cara Épico não é muito bom não Achei que tinha vindo esse mítico aqui gente Abrindo mais uma vez aqui galera Será que vem Tá bom Só veio o lendário Ai galera Podia muito vir aquele ali Só que ele é muito impossível Olha Vem um mítico Vem um mítico galera Que é esse First Age Kit Eu acho que é tipo um kit médico E deixa eu ver o poder 100 bilhões de poder galera Caraca mano Deixa eu equipar os melhores aqui agora Olha só Ele tomou o lugar desse aqui E qual a distância que a gente conseguiu chegar gente 351 Ih a gente não vai conseguir chegar no 360 Que estranho A gente não conseguiu superar o nosso recorde anterior E olha só Olha galera Nossa sorte tá começando a aumentar ó Já veio dois míticos Ai já deixa eu arremessar meu amigo aqui rapidinho E já ativa aqui o nitrozão E olha só Quem é esse carinha? Galera Olha isso Ele comprou todos os espaços de pet Olha os pets que ele tem Neon Unique Galera Olha isso E os pets dele tá tudo pegando fogo Quem é esse cara galera? Olha só os pets Nossa Olha só Vou mostrar os pets dele pra vocês Gente Quem é esse cara? Será que ele é top global? Olha isso Ele é Vini Watch E ele tem 158 milhões de poder Cara Ele tem muito mais poder do que eu galera Enquanto eu tenho 360 milhões Ele tem 2.1 bilhões Nossa Ele é muito forte galera Quem é esse carinha mano? Olha isso E olha só galera Ele tá com um monte de pets Olha só Neon Unique Neon Unique Neon Unique E ele deixou tudo Neon E ele deixou tudo Neon Cara Olha Sheen Secret Um cubo mágico Onde pega isso? É aqui? Não Nossa Onde que ele pegou isso galera? Um cubo mágico Cara Esse cara aqui ele é muito forte Olha só Ele tem o pet da última ilha Que é esse Calma Deixa eu arremessar meu amigo aqui Ah mas fechou ali né Olha isso galera Ele tem o pet que a gente tá tentando ganhar Que é esse aqui Dessa mochila aqui ó Desse negócio de combustível Ele tem esses dois cubos mágicos Que é Sheen Secret Eu tenho algum pet dessa raridade? Deixa eu equipar aqui os melhores Deixa eu ver ó Esse aqui meu é Sheen Unique Como que ele tem um Sheen Secret cara? Sheen Secret? Como será que faz isso? Eu tenho um Golden Artifact Outro Golden Artifact Mas ele tem um Sheen Secret Que doideira Deixa eu ver se eu consigo ganhar esse aqui Que ele também tem galera Vamos tentar aqui né Tô abrindo aqui três de uma vez E olha Dois lendários e um mítico Vamos girar aqui até o meu dinheiro acabar logo Mas dois lendários e mítico de novo Veio repetido Agora veio Épico, mítico e lendário Olha cara É Épico, lendário e mítico Eu quero ganhar aquele de 0.03 galera Não sei se vai dar Porque eu tenho pouco dinheiro Mas olha Viu mítico de novo Épico e lendário Agora veio lendário, lendário e mítico Nossa galera Não tá vindo Deixa eu ver Eu ainda tenho 158 trilhões Eu não consigo mais comprar galera Acabou meu dinheiro A não ser que eu compre o produto do desenvolvedor 2 Que que é isso? Será que é energia? 99 Robux Cadê? Que vem 25 quadrilhões Ah não, isso aqui não vale a pena comprar não Sai fora Nunca que vale a pena galera Gente, eu juntei aqui 3 mil estrelas E agora a gente vai encantar os pets que a gente ganhou Eu vou vir aqui ó Equipar os melhores Boa E agora tá faltando encantar ó Esse magic kit aqui Opa, inclusive eu posso vir aqui ó Fazer um golden Aí eu vim aqui Faço outro golden Equipos melhores E olha só galera Ele subiu Porque ele ficou com 200 bilhões de poder Deixa eu ver Eu não consigo fazer outro golden A não ser que eu ganhe um outro mítico cara Só que eu tô sem dinheiro pra rodar gente Então vamos deixar pra lá E vamos encantar esses aqui Que a gente já pegou Ó, é só vir aqui no enchant E aí eu coloco aqui Cadê ele gente? Cadê ele galera? Aqui ó 200 bilhões de poder aqui ó Ó Ele tá sem encantamento Esse aqui tá com encantamento E eu consigo dar upgrade no encantamento Sucesso 1 enchante 2 Aí 10% de falha 90% de sucesso E será que acontece o que gente? Protect 1? Como assim? Será que isso aqui serve pra quê galera? Pra melhorar o meu encantamento? Eu não vou melhorar não A não ser que tivesse vindo aquele de sorte né Aí valia a pena Mas já que não veio Vamos lá galera Encantar esses dois aqui E o que será que vai vir? Energet Não é tão bom né galera Mas é 10% de energia do pet Eu queria que viesse aquele lucky lá galera Verde Super lucky Vai Opa Opa Ah esse aqui é o de gasolina de foguete né Mais 10 litros de gasolina E galera Basicamente a gente acabou de entrar no jogo E já zeramos Porque assim Eu tava no penúltimo mundo E eu já tinha dinheiro pra vir por último ó E eu cheguei no último mundo A única coisa que tá faltando agora É eu dar um jeito de conseguir esse pet aqui Que é bem difícil inclusive né gente 0.03% de chance Mas eu sei O que é que eu vou fazer Vocês vão ver agora galera Eu vou dar um jeito de conseguir esse pet ó Fica vendo É Tá bom Ó Pra começar que eu posso vir aqui Resgatar isso E resgatar isso E agora a gente conseguiu mais energia Daí eu vou vir aqui agora Vou girar de 3 vezes aqui ó Pra ver se vem E olha só viu 2 míticos pelo menos né Pra gente poder juntar e ficar bem forte E 2 épicos e 1 lendário Eu consigo girar mais alguma vez? Não consigo galera Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou juntar aqui um pouco de estrela E daqui a pouquinho eu volto galera E olha só Acabou de aparecer um cara aqui Muito poderoso também galera Olha só esse carinha aqui ó Lepizinho Com um monte de golden da última ilha E olha o encantamento Que ele colocou no pet dele cara Olha isso aqui galera O dele fica saindo tipo umas poeiras de universo Olha isso Ele tem outro ainda Mano ele ganhou um monte dessa ilha Como é que será que ele fez isso? E esse carinha aqui? Olha isso galera Neon Anik Um de choque Esse aí eu acho que eu tenho né Esse de choque Eu acho que esse de choque Hum Cadê ele? Ah eu não tenho galera Poxa Eu jurava que eu tinha Mas pelo que eu sei Ele é dessa ilha aqui galera Que é o City World ó Ele é o Unique daqui ó E isso aqui ele de choque ó 0.04 E agora vocês vão ver gente Eu vou conseguir o pet único dessa ilha Sem nem precisar gastar dinheiro aqui girando Vocês vão ver agora E prontinho galera Fiquei aqui um tempão Juntando dinheiro ó Juntei aqui 4 quadrilhões E agora é pra miserar o jogo Pegar o último pet é muito fácil É só eu chegar aqui E abrir um egg ué E vai vir aqui o pet dentro né É É claro que não né galera Veio um lendário E na verdade eu juntei aqui 11 mil estrelas galera Daí eu consigo vir aqui na loja Comprar tá vendo O pet de 500 Eu não acredito é 500 bilhões de poder Olha só galera Se eu equipar os melhores Ele é o melhor pet de todos Olha só Ficou sobrando ainda mil estrelas O que você vai fazer com essas mil estrelas Ah mas eu vou mostrar pra vocês agora Porque eu vou vir aqui nos encantamentos Selecionar o melhor pet de todos E agora galera Vocês tem que torcer junto comigo Inclusive vou usar até uma poção de sorte hein Vamos coletar aqui também esse pet mítico aqui Deixa eu ver aqui na coleção Se a gente tem que coletar alguma coisa galera Eu acho que não tem que coletar É não tem que coletar nada não Então tá bom A não ser que a gente tivesse um comum dessa ilha aqui A gente pegava mil estrelas Mas já que a gente não tem tá bom Daí o que eu vou fazer é vir aqui na loja Usar uma poção de x X2 Lucky Vamos vir aqui agora E encantar o pet galera Eu vou encantar o pet Nossa Eu preciso conseguir o melhor encantamento de todos Mas antes eu só tava aqui respondendo os inscritos né galera Que estão aqui ó Me reconheceram aqui E olha só esse carinha aqui Poderoso galera Nossa mano Olha isso Ele tem um monte de pet dessa última ilha E olha só Os dele também tá encantado Será que ele conseguiu esse encantamento x2 Lucky Cara eu vou conseguir agora galera Vamos lá Gente cruza os dedos Todo mundo cruza os dedos agora Porque a gente vai encantar E eu quero pegar esse aqui de baixo gente Especial hatch Que é muito difícil de pegar Tá bom Vamos lá Cruza os dedos galera Cruza os dedos e Ah não cara Oh galera Acabou minhas estrelas Poxa mano Tudo que eu queria era esse encantamento cara Ah não Mas pelo menos eu tenho que bater meu recorde agora né Que eu tenho um pet muito bom Pelo menos isso Deixa eu pegar um pouquinho de estrelas aqui E agora deixa eu arremessar Pra ver se voa longe galera Vamos ver se voa longe Bora ver Bora ver Bora ver Olha isso galera 14M 16 20M 20 30M Olha isso galera 40 50M 60M Nossa galera Vai chegar no 100 Vai chegar no 100 Ih boa Chegou no 100 Olha só O meu recorde aqui tá 349 Qual o meu recorde de todos? É 360 E olha só A gente já tá no 180 A galera é 190 200 230 Ih 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 Vai 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 Ah galera Tá quase parando aparentemente hein Eu acho que a gente não consegue chegar nem no 300 cara Poxa cara Olha isso galera Ah não Cheguei nem no 300 mano Oh galera É brincadeira hein Mas pelo menos A gente já zerou o game de novo galera Chegamos aqui na última ilha Conseguimos o último patch E agora O dono do jogo Dá um jeito de atualizar logo esse jogo Porque toda hora que eu entro aqui nesse jogo Eu zero ele com 10 minutos E aí eu tenho que ficar esperando 2 meses pra poder atualizar Pra mim poder vir aqui E liberar outro mundo Então ó Se for lançar Lança logo uns 10 de uma vez Que o lanjito musculoso vai chegar E vai zerar rapidinho hein Que o lanjito musculoso vai chegar E vai zerar rapidinho Gente